E salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Dead Space 2, galera. Galera, eu vou estar falando um pouquinho embaixo nesse vídeo aqui, que o pessoal já tá dormindo aqui em casa, beleza? Então vambora. Ah, Diogo Troia, mano. Muito obrigado por dar like em todos os vídeos aí. Discípulo, muito obrigado por dar like em todos os vídeos aí do canal. Todo mundo que vem dando like aí tem apoiado o canal. Eu tô... Tomando nota aí de todos vocês. E quem comparece nas lives às oito da noite também, ó, vocês estão ajudando esse canal a ser muito maior do que ele pode ser, mano. Eu só tenho vocês inscritos pra contar. Beleza? Um dia a gente chega lá, mano. Um dia a gente cresce e pega mil inscritos. Tô quase pegando um K de inscritos. Bora, tem nada pra cá. Vambora. E aí, caralho. Meu Deus do céu. Ai, cara. Eu levei um susto, velho. Eu levei um susto, galera. As pessoas que estavam nesses frigoríficos se transformaram em necromorfos. Aparentemente. As pessoas que estavam aqui se transformaram. Tomei um sustão da porra, velho. Opa. Vambora. Deu pra ouvir um barulho aqui. Meu Deus do céu. Ih, vai vir bicho aqui, mano. Ô, caralho. Puta, puta puta. Pulse rounds. Cara, isso é munição de metralhadora, velho. Tem. Eu vou pegar. Cara, eu preciso de cura, galera. Eu tô só com uma curinha. Noomba. Noomba. Ainda bem que eu sou rapidão no gatilho aqui. Toma. Tá pensando o que, mano? Eu posto o vídeo de ti e faço live à noite. Vocês não podem comigo, não. Nunca subestimem o poder de um vagabundo. Vomitou em mim. Ai. Pariu. Pisar em todo mundo. Se ferrar. Os bichos subestimam o meu. Minha habilidade. Logo eu. Posto o vídeo de ti e faço live à noite. Caralho. Controle de gravidade. Controle de gravidade. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Ah, caguei. Vambora Eu não sei se você pode me ouvir. Você precisa ir em cima. Você ouve? Você precisa ir em cima. Beleza, vamos lutar aqui, mano. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Beleza. 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 Serra aqui, mas eu não gosto dessa serra não Eu acho uma arma ruim Acho que a próxima arma que eu vou comprar Não vai ser nem a Pulse Rifle Nem a serra Vai ser a Talvez essa Contact Gun Que eu ainda não liberei pra comprar Só liberei a munição Ou a arma de gravidade A arma de gravidade é muito legal Acho que a Contact Bean vai ser que eu vou comprar Mas a de gravidade é boa também Bom Vou comprar a munição, né Não, acho que eu vou Não sei se eu compro cura Eu tô com o inventário cheio, mano Hum Acho que tá bom, vambora Vamos guardar um dinheiro pra comprar Power Node Pra gente poder fazer uns upgrades Será que esse já é o capítulo 6? Oh shit Holy shit Tá, a luz voltou Meu Deus do céu Que viagem Tá, beleza O save é aqui É pra cá, não tem como passar Fechado Ahn Javelin Gun Vou dar upgrade na Line Gun, mano O dano do tiro alternativo dela Só Que é o dano da bomba em área Só E vou guardar a munição Vou salvar Capítulo 5 Vou dar upgrade aqui Vamos ver aqui É, isso ainda é o capítulo 5 Vambora Nossa senhora Tem um corpo aqui Vamos ver Tinta Ahn Who are you? Beleza Beleza Caí num lugar bom Cheio de dinheiro, cheio de item Caramba, quanta munição Vai ter uma boss fight aqui Provavelmente Pegou munição pra caramba Vambora Nossa senhora Corre Pariu, mano De ferrar Tá me tirando, mano Eita porra, mano E agora, galera Ai Tá o bicho vindo Nossa criança Nossa Mano Cadê os pais dessas crianças? Caralho Eu quero munição Ah, sumiu os cadáveres Caramba, que tiroteio fudido, mano Que teve aqui Munição pra caramba No chão Se a gente quisesse Fugir das crianças E ir pros cantos Tinha Muita munição Pra pegar no canto Que pariu Vem a rotador Eita porra Choque Choque não matou Choque não matou ele Halt! Sai! Caramba Caralho Mano Chega Chega de bicho Cara é um bicho atrás do outro Olha o Vladimir Putin Parece O que está acontecendo com você Isaac? Você tentou matar você Que pariu mano O Isaac está ficando louco A Nicole está falando com ele Dan, você ainda está com você? Eu acabei de chegar ao top da igreja Você está quase aqui Eu vou esperar pelo chute Ai Meu Deus do céu Que pariu Não Meu Deus do céu Ai eu dei choque em mim mesmo Cara Filho da puta Desgraçado Vai elevador Pariu Pariu O elevador ficou bugado Com os pedacinhos dele Ó Vambora Vambora Nossa Nossa mano Caramba Olha essa cidade galera Muito massa Uma vista bonita né Ignorando o fato de que a gente está sendo perseguido por um monte de monstros canibais Cadáveres Cadáveres mutantes Com tentáculos e Lâminas Uma vista bonita Detonei Então eu peguei uma arma nova Bom Esse é o final do capítulo 5 Creio eu Vamos salvar Vamos ver Não Não é não Caramba Pensei que fosse o final do capítulo 5 Vambora É agora galera É a hora da verdade Vamos nos encontrar com a Dana 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 Você é um anatomagista Claro que você é Por que eu confiou em você? Bem, você não teve uma escolha Isaac Eu disse que havia uma cura e você veio a correr Por que você faz isso? Por que todos podem me deixar de me solucionar? Você é um segredo Isaac EarthGov não vai deixar de me solucionar Porque eles estão medo de destruir o seu marco Depois de tudo Você construiu isso O que você está falando? Bem, é por isso que nós trouxemos você aqui Para construir marcas para nós Para expor uma convergência gloriosa Para toda a galáxia Vocês pessoas são incríveis Só me deixe a cura e deixe-me ir Não, nós não queremos cura você Isaac Nós precisamos aquele pequeno head de sua Justo como é Agora, você escolhe Isaac para o shuttle e colocá-lo em stasis A última coisa que nós queremos é para ele morrer Amém? Não! Essa chance é a graça Para a galãxia Mano! 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 Corne, 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 Corne! Corne, Corne, Corne! Que capítulo intenso, mano. Aí sim, galera. É o setor do governador, mas temos que mudar agora. Agora, 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 porque o tempo está fugindo para nós. Tross, tross, onde você vai? O que você está fazendo?